Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você Filipe, Renato, queria fazer-vos uma pergunta. Vocês também aderiram àquela trend do Instagram de fazer um videozinho com o resumo do vosso ano de 2023? Não tive tempo. Não fizemos? Não, não tinha mais o que fazer. Eu por acaso também... Imagino que sim. Eu por acaso também não, mas sinto que foi mesmo uma trend muito popular entre os nossos famosos. Figura pública que se preze certamente que fez este resumo, portanto nós... Não somos. Não sofri pública, nem desprezamos. Várias conclusões, não é? Exatamente. Agora, será que todas as pessoas que aderiram a esta trend tinham realmente conquistas e experiências relevantes para assinalar? Eu não quero estar para aqui a julgar ou não a vida das pessoas, mas será que o vosso ano foi assim tão interessante? Será que foi assim tão marcante? Pode ter tido uma ou outra coisa para destacar, mas não o suficiente para fazer todo um vídeo, não é? Um documentário. Exato, não sei se faz sentido. Podes partilhar na mesma, mas faz uma simples publicação, um humilde story, qualquer coisa assim, mas o género, não é? Das coisas que mais me orgulho em 2023, fazer parte da equipa do T3 da Renascença. Por exemplo, era uma história bonita. Por acaso está lá, está lá. Eu fiz isso. E estava feito, não é? Tudo mais, pode ser relevante e interessante, mas talvez o seja só para ti. Neste caso, para as pessoas que o fizeram, não é? Para perceberem melhor a minha perspectiva nesta temática, escolhi Alcalhas, um destes vídeos de resumo do ano. E que nome é que saiu na tombola? Ah, nós já sabemos. Já sabemos, já disse. Zé Lopes. Zé Lopes. De forma completamente aleatória. Aleatório, aleatório, aleatório. Apresentador e comentador na TV. Venham comigo viajar nos destaques de 2023, do Zé. 2023, que ano este? Com o Centro de Inovação Médica, em janeiro passei disto para isto. Que diferença. Que ano este? Que pena estarmos na rádio e não conseguimos ver o isto e o... É só na ração onde ele está a falar para o... Não, é só na ração de fotografias que ele vai mostrar. É uma voz óbvia. Que ano este? E é verdade, no que ao peso diz respeito, Zé Lopes perdeu mais de 50 quilos. Uau. Extraordinário. Brilhante. Graças a uma intervenção cirúrgica. Que diferença, diz Zé Lopes. Também era melhor que não houvesse diferença. Mas, Daniel, perguntam a vocês. Daniel! Sim. De facto, é um grande feito 2023 para o Zé. Eu diria que sim, eu tenderia a concordar. Sim. Não fosse o facto de a cirurgia ter ocorrido em fevereiro. De 2022. Ah! Não é? Em 2023, ele pode ter perdido peso. Eu não estava esperando deste revés. A grande mudança ocorreu em 2022. O polígrafo do T3 diz pimenta na língua. Não é? Pimenta na língua. Nem tem problema porque a pimenta por si só não engorda. Portanto, enfim. Está tudo tranquilo. Mas, bom. O Zé aproveitou mais um vídeo para publicitar o Centro de Inovação Médica, até porque aquela cirurgia não se paga sozinha. Ou melhor, não se paga. Pronto. E agora sabemos que ele demorou um ano a pagar. Exatamente. Mas vamos ouvir mais. Em fevereiro comecei o programa O Triângulo e apresentei a festa de aniversário da TVI. Portanto, em 2023, começou no programa O Triângulo. Dito assim, parece que era concorrente, mas não. Era comentador. Naqueles extras, programas diários onde se comentam o que se passa no reality show. Diz também que apresentou a festa de aniversário da TVI. A sério, Zé. Mais pimenta. Tu não apresentaste festa nenhuma, Zé. Estiveste cá fora na passadeira a falar com os convidados. Não que se tenha algum mal, mas mais uma vez. Pimenta na língua, Zé. Rigor. Rigor. Tu és repórter, há que ver rigor. É que não foi bem assim. E mais. Em março, fiz a minha viagem de sonho. Fui ao Brasil com uma das minhas melhores amigas. Em abril, fiz importantes reportagens. Sinto que evoluí profissionalmente e marquei presença em eventos de moda. Isto é o currículo, não é? Eu sinto que ele vai enviar isto assim. Eu gosto da música da Adélia. Está tudo muito bonito. Portanto, foi ao Brasil. Mas sabes que a música da Adélia aqui é até menos importante, ok? Sim. Portanto, foi ao Brasil. Em abril, fez também importantes reportagens, como aquela reportagem da... Não me lembro de nenhuma, na verdade. E sentiu que evoluiu profissionalmente. Ok. Muito subjetivo, mas é o que é. O último apontamento. Já é mãe em desespero. Marquei presença em eventos de moda. Podia ser isto como podia ser. Marquei presença numa reunião de condomínio do meu prédio. Estão a ver aquilo que eu me refiro quando digo que se calhar o vosso ano não foi assim tão relevante para as outras pessoas. Mas o ano do Zé não acabou aqui. Em maio, tornei-me embaixador da Queima das Fitas de Coimbra. E com amigos, revivemos momentos. Tendo ainda a oportunidade de entrevistar a Ivete Sangalo. É lá. Ah, eu lembro-me disto. Embaixador. Da entrevista a Ivete Sangalo. Sim. Sim. Mas ele tornou-se embaixador. Mas da Queima das Fitas de Coimbra, não é? Não nos fazendo na queima, é assim meio que pobrezinho, não é? Há famosos embaixadores de grandes marcas, associações relevantes que fazem um notável trabalho para a sociedade. O Zé foi embaixador de um aglomerado de jovens que fingem que vêem concertos quando na verdade só lá estão para vir até aqui para o lado. Claro que também entrevistou a Ivete Sangalo. Mas quem é que em Portugal ainda não entrevistou a Ivete? Eu por acaso não. Eu por acaso não. Ah, ok. Mas pronto, neste grupo tu és o único. Eu sou o único, estás a ver? Estão a ver? Qualquer pessoa já entrevistou a Ivete Sangalo, menos eu. Enfim, agora pedi-te acalado. Não, estou a brincar. Mas é verdade, não é? Toda a gente... Mas olha, vais ter a tua oportunidade. Exatamente. Ela passa a cá a vida. Difícil é não entrevistá-la, não é? Eu é que estou sempre doente quando é o Roguíme Rio. Enfim, vamos embora. Em junho comecei o Casamento Marcado, apoiei projetos profissionais de amigos e tornei-me o padrinho da Marcha do Castelo nas Marchas Polares de Lisboa. Isto é importante. Muito rapidamente. Ah, foi aqui que tu paras. Isto é que é importante. Muito rapidamente. Comentou nos diários do programa Casamento Marcado, apoiou projetos de amigos, que é como quem diz, foi um espetáculo feito por amigos, e foi padrinho, e quase certeza cravou o bilhete, e foi padrinho da Marcha do Castelo, que ficou em 14º lugar. Eram quantas? 16 ou 18, pronto, não sei. Não que tenha algum problema, mas mais uma vez, não é um marco, não é? Eu também já fui padrinho da Marcha da Benfica, fiquei em penúltimo, e não faço disso, é uma cartão de visita, não é? Olha, mas disso nós não nos podemos ganhar. Não, eu adorava a ser padrinho de uma marcha. Como experiência, sim senhor, se foi o marco do meu ano, talvez não, não é? Fiquei em penúltimo. Enfim, vamos continuar. Bora lá. Em julho, apresentei a festa da TVI, e fui também padrinho de casamento de um dos meus melhores amigos. Ele é padrinho de tudo, das marchas dos casamentos, do embaixador, tudo. Mas outra vez, Zé, tu não apresentaste a festa da TVI, estavas na passadeira, Zé, mais pimenta na língua do Zé, daqui a pouco o Zé não tem palato de tanta pimenta na língua. Depois, foste padrinho de casamento de um amigo. Ok, mas e então? É suposto fazermos um ar espantado e comentar, uou, o Zé Lobos foi padrinho de casamento de um amigo. Ah, mas é importante para ele, então, eu acho que é. E será que foi para o amigo? Não, estou a brincar, estou a brincar. Ah, por acaso isso tem, de todas estas coisas, acho mais marcante. Agora a minha questão é, será que isto vale mesmo tudo? Em agosto andei pelo país com o 2 às 10 na estrada e fui também ao Algarve, na companhia dos meus de sempre. Vale, vale mesmo tudo. Estou para o país e foi ao Algarve. Fui ao Algarve. Fui ao Algarve, não é? Eu bem digo que uma história, uma simples publicação era suficiente, vocês não querem acreditar em mim, mas pronto, vamos continuar. Em setembro comecei o Big Brother 2023 e pude ainda desfilar num evento importante na Póvoa de Varzim. Portanto, começou o Big Brother 2023, novamente como comentador, mais uma vez, não tem nada de mal, mas se o Zé um dia apresentar as galas, o que é que ele vai fazer? Mandergueira é um busto, um busto seu na venda do pinheiro, na venda do pinheiro. Mas setembro não foi só o Big Brother, foi também desfilar num importante evento de moda na Póvoa de Varzim, o Fashion After Dark. É um evento? É. É importante? Diria que para já ainda não. Até porque chama Fashion After Dark, moda depois de adoecer, é propositado, é para ninguém ver, nem saber a que igreja existe, não é verdade? Bom, vamos continuar. Outubro, o meu mês, dei a minha festa de anos preferida de sempre, na companhia dos que estão comigo há muitos anos e ainda casei amigos. Isto eu vi. O meu mês. Foste? Foi uma festa? Não, 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 mas vi nas... Não sei como. Mas devias ter-se convidado, eu acho. O meu mês, dei a minha festa de anos preferida de sempre. Se foi a preferida, é a preferida de sempre, não é, Zé? Mais atenção. Depois vais entrevistar a Ivete Sangalo e ainda te sai uma bujarda destas. Este foi o teu concerto preferido de sempre, Ivete? Não, não pode ser, não é? E para onde estouar? Mais pimenta na língua do Zé. Casei amigos? Não, não casaste amigos, Zé. Quem casou foi o padre ou a pessoa do conservatório. Quanto muito foste ao casamento? Se calhar casou. Hã? Se calhar casou. Casou mesmo amigos? Ou fez padre? Não sabia. Já foi, cerimonialista, por exemplo. Pois. Ai, meu Deus do céu. E esses amigos estão juntos ainda, Renato? Estão, graças a Deus. Pronto. E são teus amigos ainda? Não, Renato, graças a ti, é graças a ti. Não te sejas humilde. Bom, agora, vocês estão a reparar no que o Zé está aqui tentando fazer, não é? Ele está a destacar o melhor de cada um dos 12 meses do ano. Por isso é que a maior parte... Já estamos em outubro? Não. Estamos em outubro, sim. É o mês dele. É o mês dele. Por isso é que a maior parte destas conquistas são assim meio para as chuchinhas, não é? Ora, atentem a novembro. Em novembro seguiram-se outros casamentos e distribui amor. Em novembro brindei à vida. Em novembro mais casamentos. Eu gostava que ele fosse mais específico. Em novembro... Em novembro mais casamentos, distribuí amor e brindei à vida. E está feito o mês. Não é? Também em novembro não há mais nada de especial. Ai, Zé. Se queres tanto fazer um vídeo deste, resumo do ano, para a próxima fazermos uma divisão trimestral, nota-se menos as coisas de que ninguém quer saber, sabes? É um bocado... Pronto, enfim. Em dezembro tornei-me repórter do Wonderland de Lisboa e não dispensei o Natal na companhia dos meus. Repórter no Wonderland de Lisboa. Mas vai, ele disse que foi repórter. Não abriu o Wonderland. Também não havia galo no Wonderland, não é? Repórter no Wonderland de Lisboa. Para o ano, o que é que vai ser? Repórter do Portugal dos Pequenitos? Vai com calma, Zé. Não tinhas aí em carteira nada mais importante. Mas o mais importante do meu ano foram vocês. Obrigado. É... Também não era preciso, Zé. O mais importante do ano fomos nós. Até fiquei meio sem jeito. Não sei como lidar com isto dos... Como é que se chama isto? Clichés. Clichés, não é? Zé Lopes fechou o vídeo com a chave de ouro a passar a mão pelo pelo dos seus seguidores. Se eles são assim tão importantes, oh Zé, porquê é que não foste ao Brasil com eles? Hã? Exato. Porquê é que não os casaste? Porquê é que não os levaste à queima de Coimbra, às marchas, ao Fashion After Dark com o Wonderland? Porquê? Porquê é que eles não tiveram presentes no teu mês? Porquê é que eles não tiveram lá? Bom, o mal se está feito. 2023 já chegou ao fim. Por isso é acreditar que 2024 vai ser o ano melhor e com mais bom senso para o vídeo do Zé Lopes com o resumo do ano que a hora começou. Até lá. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Eu quero a vida inteira com você. Vamos só mandar aqui beijinhos para o Zé Lopes porque ele ouve este programa. Pois ouve. Atenção, o Zé Lopes é um querido. Ele é um querido. Não, não. E será que vamos figurar do ano de Zé Lopes? Imagina. Você pode ser. Aí, eu estou com a opção deste ano. Em janeiro, fui protagonista do Seja o que Deus quiser. E vocês estão-se a pôr a jeito. Não, é. Espero que seja o que Deus quiser com mais visualizações de sempre. Ele vai ser assim. Em janeiro, ignorei palontos que fazem rádio. E estamos lá nos outros três. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.